Oi amiga, tudo bem por aí? Começando um vídeo novo aqui no canal com você e olha só, hoje a gente tá aqui na praia, nas férias, nas minhas férias parte 2 e eu quero partilhar com você um pouquinho sobre a pousada. Eu sei que esse não é o objetivo do nosso canal, mas sempre que eu vou pra um lugar legal, que eu fico bem hospedada, que eu gosto do lugar, eu gosto de deixar a dica aqui pra vocês. Uma hora se você quiser vir, se você estiver precisando, quiser mandar o vídeo pra uma amiga que tá precisando, sabe? Acho que esse é o tipo de dica que a gente precisa compartilhar. Então, bora lá pro vídeo. Amiga, aqui enquanto eu tô na entrada da pousada que eu tô hospedado e eu vou te mostrar todos os detalhes, hein? Vem comigo, amiga! Olha, ó, esse daqui é o restaurantezinho com a Radalena. A gente almoça aqui, a gente toma café da manhã aqui. Olha que bonitinho, tem fruta pros passarinhos ali. Muito fofo. E ele fica bem aqui, ó, junto da pousada mesmo. A nossa pousada é esse número aqui, 622 e ela se chama Zama Pousada. Aqui em Cangurizinho. Amiga, a gente tá 4 minutos da praia de Cangurizinho. Eu gravei o trajeto, vou compartilhar pra você. Tem dois mercadinhos aqui do lado também. Essa pousada é assim, ó, tchutchu. Uma delícia, amiga. Ó, posso usar aquela frase com você, hein? Perfeição é o nome dela, hein, amiga? Vamos lá dentro, vamos te mostrar a máscara. Adoro. Gente, entra aqui, que bonitinho. Tem pros cachorrinhos aqui da rua. Ó, bicicletas. Sabe o que? Eu não sei se a gente pode andar ou não. Vou deixar aqui anotado pra vocês. Olha esses cactos que lindos aqui na entrada. Ó, tem dois. Super verdinho, super bem cuidados, né? Aqui é a recepção. Aqui, ó, já começa a decoração linda. Ali é o barzinho na piscina. Eu já levo vocês lá pra vocês verem. Ó que coisa linda. Aqui já começam os quartos. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa muito legal. Aqui tem dois banheiros. E olha só que bonitinho. A sereia. E aqui, ó, o pirata. Tô falando pra você que é cheio de detalhe fofo. Ó, a minha aqui embaixo tem esse jardinzinho lindo, ó. E aí é todo quarto aqui, tá vendo? E olha que legal pra quem tem criança. Gente, eu preciso vir aqui com as crianças. Olha essa coisa linda. Olha esse espaço Kids. Que coisa mais fofa. Olha essa mini cozinha, amiga. Até eu queria uma dessa, gente. Olha esse micro-ondas, amiga. Perfeito. Ai, meu Deus. Amiga. Sua louca. Ó, aqui é nosso quartinho. Olha que delícia, amiga. Já tá assim bagunçadinha porque eu não gravei quando a gente chegou. Mas, ó, bem espaçoso. Aqui tem essa geladeirinha linda, fofinha. Bem gostosinha. Banheirinho. Olha que banheiro lindo. Oi, amiga. Você vem sempre aqui. Que mais? Ó, chuveiro, delícia. Niga, é isso aqui. É isso aqui, essa pousada linda. Com certeza já vou voltar mais vezes. Ó, aqui é a parte de cima da pousada. Tem vários quartos aqui também. Tá vendo bem grande a pousada. Ó, aqui tem esse espaço lindo. Ela é cheia de detalhes como esse. Miga, delícia ficar nesse balanço. Coisa linda, né? Ó, deixa eu mostrar aqui que o sol não tá aqui. Que gostoso. Gente, vamos lá. Tem mais coisa pra vocês conhecerem. Ó, que tem essa caminha que eu não tenho coragem. Ó, amiga. Aqui é o espaço do restaurante. Onde a gente toma café da manhã. Então, eu vou narrar agora o que eu vou te mostrando por aqui, por causa da música de som, tá bom? Se não o YouTube me bloqueia. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí a gente vai falar Eu não fumei nem o café da manhã Porque o café da manhã eu vim assim Minha principal refeição do dia Eu vim inteira pra cá, nem pro celular Mas a gente tá aqui esperando o almocinho E eu vou compartilhar um pouquinho pra vocês O café da manhã é delícia Tem um pão de queijo que assim Nunca fume na vida Muito bom mesmo E aí quando chegar o almoço Amiga, nosso almoço chegou Pedi pene Esse daqui é a porção mini Pedi uma bebidinha Pedi um carmen, que é gintônica Com algo de melancia e de rosas É perfeito Amiga, nossa pousada aquela ali Eu vou levar você comigo andando até a praia Pra você ver como é pertinho Ai amiga, quero muito voltar aqui com as crianças Acho que vai ser ótimo vir com eles Porque pertinho da praia Dá pra gente ir andando tranquilo Vou tentar não desligar a câmera Pra você ver tudo Ó, tô vendo a gente tá nessa praia aqui Camburizinho Aqui é a entradinha então Tem as lixeiras aqui na entrada da praia Ó, tem esses muros assim decorados Bem bonitinho E ó, a praia já tá ali Esse corredorzinho aqui E a gente já chega lá E sabe uma coisa bem legal também? Que tem quiosque na praia Com serviço de cadeira, guarda-sol, tudo, sabe? E é do próprio, da própria pousada Então a gente não precisa pagar toda vez que vem Eles se acertam com a pousada E se a gente consumir também Tudo que a gente consumir A gente ou paga na hora ou paga na pousada Bem legal isso também, né? Tão chegando já Ó, tá dando dois minutos agora De pé Cinco minutinhos, Mika, de estar no mar Hoje a gente já vai embora Já quinta-feira a gente já vai embora A gente vai dar um mergulhinho E aí a gente já vai Vamos ver meus piticos Garrar, apertar, beijar Cheirar pescoço, cheirar pezinho Ai, amiga, amanhã já vou trabalhar pra caramba Sábado também Mas é isso, né? Vida é boa, né, amiga? Vamos lá comigo, hein? Estamos chegando Amiga, meu, hoje o sol tá estalando, você não tem noção, ó Solzão Eita Isso aqui meio-dia vai tá Olha, amiga, delícia Ai, meu Deus Ai, já protetor solar Chegamos, amiga Deu o quê? Quatro minutos, Moki Quatro minutos Quatro minutos da pousada aqui Ainda viemos devagar Ainda viemos devagar Ó, vou encerrando esse vídeo por aqui, tá bom? Não esquece, deixa o seu like Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreve aqui embaixo, tá bom? E até o próximo vídeo, hein? Tchau!